Equipe de robótica do SESI de Presidente Prudente foi destaque na Olimpíada Brasileira. O repórter Henrique Souza foi conhecer essa turma. Vamos ver. A classificação na etapa nacional da Olimpíada Brasileira de Robótica indica que o trabalho dos professores e alunos deu resultado. É a oportunidade para que os estudantes do SESI de Presidente Prudente compartilhem experiências valiosas. Não foi fácil, né? Não foi fácil conquistar, passar para o nacional e treinar para o nacional, modificar bastante coisa no robô. E é uma questão de reflexo do que eles estão fazendo, né? O SESI sempre vem impactando na questão da tecnologia, investir na tecnologia. Então a questão da construção de robô, fabricação, o lado maker, né? Então isso é muito bom para o aluno que ele começa a vislumbrar coisas do mercado, né? E atualmente, hoje em dia, se precisa muito dessa dinâmica, no dinâmico, na questão do faça você mesmo, construa. Então acho que é um reflexo positivo para aquilo que a gente está buscando. A competição é feita em três rounds e nelas as equipes colocam os robôs em funcionamento para realizar o trajeto na mesa de missões. Depois de executar as tarefas, os times recebem as devidas pontuações. Não é somente um grupo que monta robô, né? Então ele tem várias tecnologias envolvidas, né? Hoje em dia o mercado exige essa questão da tecnologia, da construção, da inovação, né? Algo que é pautado bastante na educação do SESI. Então a questão também de ter acesso a Fab Labs, né? Essas realidades estão um pouco mais distantes de quem está afastado dos centros, das capitais. Então assim, é um aprendizado constante. Nós usamos metodologias de organização de mercado mesmo, de como a gente se organizar, ferramentas para se organizar e coisas que eles vão usar durante o dia a dia nas escolhas que eles fizerem. Independente se eles seguirem para uma área de tecnologia ou não, a base que eles têm aqui para aplicar esses conhecimentos em outras áreas é muito fantástica. Hoje em dia tudo se usa tecnologia e isso é uma base, né? E se eles quiserem também criar em projetos, que é a questão do faça você mesmo, criar projetos, eles já têm uma base de como criar, como criar sensores, como utilizar sensores para algum objetivo específico. Coisa que há 10 anos atrás talvez não era algo de se pensar que era tão próximo, né? A Olimpíada é uma iniciativa pública e gratuita sem fins lucrativos. Um evento que foi criado em 2007. A Olimpíada Brasileira de Robótica é considerada o maior evento da modalidade na América Latina e reuniu cerca de 40 equipes de todo o país. A competição tem como principal desafio estimular os jovens a seguirem carreira científica e na área de tecnologia. Ah, esperando pode, né? Mas a gente vai lá com toda determinação e foco, esperando sempre o melhor. Na verdade eu acho que o jovem de hoje em dia precisa ser um pouquinho mais curioso para saber como é que funcionam as coisas. Por exemplo, até mesmo de como ligar uma luz ou como ligar um carro, tudo aquilo, são coisas que nós precisamos investigar, querer saber mais sobre isso. Porque a tecnologia hoje realmente desenvolveu demais em questão dos anos anteriores. Hoje em dia existem coisas realmente incríveis que estão ali na nossa frente e nós precisamos buscar e conhecer aqui. Tá certo, é a base, você viu, né? Consciente, passando até o ensinamento aí para os demais jovens. É a curiosidade, o estudo, né? A pessoa se torna capaz e os grandes inventos de hoje surgiram assim. Boa sorte para vocês, né? Sucesso aí cada vez maior, viu? Vocês são exemplos realmente para todos nós.